Fala, galera do Bola Acabou aqui, fala é a Fê, se a gente vai pedir para mais um vídeo aqui no canal. Depois de dois anos sem postar vídeo, estamos de volta com um vídeo por semana de futebol aqui no canal. Obrigado pelos dois mil inscritos, eu não imaginei que a gente teria tantos jogadores aqui nesse canal, então vamos tentar chegar a três. Vamos deixar muito like nesse vídeo porque vai ser muito especial. A gente vai ligar para os supostos números dos jogadores de futebol. A gente vai ligar para o Felipe Coutinho, Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo, Messi e o Neymar. Se algum atender, juro, a gente vai surtar. Mas antes, roda a vinheta. Mas antes da gente começar a ligar, eu tenho um aviso. A gente não vai compartilhar os sites que a gente pegou o número porque vai que alguém atende, vai que algum jogador atende. A gente não quer expor o número para vocês porque se a gente falar, vocês vão lá no site, vão tentar ficar ligando e a gente não quer que os jogadores fiquem incomodados. Mas antes, estou aqui com a minha produção. Oi! Estão aqui comigo me ajudando. E agora vamos ligar para o Felipe Coutinho. Então, galera, já estamos aqui no site onde a gente tem o suposto número do Felipe Coutinho. Vamos ligar aqui, vou deixar no VivaVaz para todo mundo ouvir. Gente, só caderno. É, galera, pelo jeito, o número do Felipe Coutinho não é verdade. Então, esse site, vamos esperar que os outros sejam verdade, certo? Nem chamou, nem chamou. Mas espero que nos outros... Vamos ver se vai chamar, beleza? Vamos para o próximo. Qual vocês acham que tem que ser o próximo? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior? Vamos para o Vinícius Júnior, então. Então, gente, vocês não vão acreditar. A gente ligou para o Vinícius Júnior. Ele atendeu. Ele atendeu. Mas ele falou para melhor não mostrar no vídeo, porque senão eu iria expor muito ele e iria mostrar que o número é real. Então, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para esse número e ele falou que ia mandar um vídeo mandando um beijo para mim e para o meu amigo Gabriel, que pediu antes desse vídeo. Ele falou, é isso, o Vinícius Júnior atender, você me pede para ele mandar um beijo para mim? E eu pedi. E ele também mandou um beijo para os meninos com outro vídeo, mas o que importa é o vídeo que ele mandou para mim. Desculpa. Sim. Mas sério, gente. Olha aí, estou desbloqueando o celular. Eu estou muito feliz. Meu nome é Fernando e Gabriel, aqui é o Vinícius Júnior. Passando aqui para te mandar um grande abraço e um beijão. Fica com Deus aí. Mano! Mano! Mano, a gente está muito feliz. Vocês não estão acreditando. A gente é Flaminguista, a gente acompanha ele desde 2000. Nossa! Editor, eu vou com uma posta animada. Vamos, é! Desde 2000, lá vai bolinha. Então, gente, vamos ligar para o próximo número de ver se é Real. Então, galera, a gente não está acreditando. A gente está muito feliz. A galera que está pulando aqui, olha o barulho do Eric pulando na cama. Aqui, ele está tomando louco. Porque o Vinícius Júnior... Tá bom, Eric. O Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, uma estrela brasileira, mandou um áudio, mandando um beijinho para a gente. Vocês querem ver de novo? Fala, Fernando Gabriel. Aqui é o Vinícius Júnior. Passando aqui para te mandar um grande abraço e um beijo. Fica com Deus aí. Mano! Vamos ligar para a próxima pessoa. Então, galera, a gente está muito feliz que o Vinícius Júnior atendeu a gente. E agora a gente vai tentar falar com um Neymar. Então, já estamos aqui. Mano, imagina se o Neymar atendesse a gente só um. O que vocês vão falar para ele? Eu sei. Dá um beijo na boca. Corta, corta! Coloca no vídeo, editor. Mas, sério, vamos tentar agora ligar para o Messi e para o Cristiano Ronaldo. Esses daí eu já duvido um pouco porque, mano, é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles têm mais coisa para fazer do que ficar atendendo o número e vazando o número. Mas, vamos continuar o vídeo. A gente vai tentar falar com o Messi agora. Eu acho que ele não vai atender porque, mano, é o Messi. Então, vamos tentar. Coloquei o número aqui do site. Está ligando aqui. De novo. Quando bate a água do céu porque ele tem outra ligação. Ou seja, pode ser real. Que estranho. Gente, isso é estranho. Eu não... É, porque sempre quando bate assim, eu não sei se vocês têm... É... Não sei se vocês sabem disso aqui. Sempre quando... É... Faz essa batidinha rápida é porque a pessoa está em outra ligação ou porque o celular está se batendo. Ou porque ela desligou. É. Gente... Pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Mas, eu acho que a gente ligou três vezes. Se não atendeu nas três, vamos tentar para o Cristiano Ronaldo que é o último do nosso vídeo de hoje. Cara, se você atender... Mano, se você atender... Eu sou, tipo, uma das maiores fãs do Cristiano Ronaldo. Se você atender, eu juro que eu vou começar, tipo, sei lá, Eu vou dar um ataque cardíaco. Eu vou dar um ataque cardíaco. Tipo isso. Tchau. Então, galera, a gente vai tentar ligar para o Cristiano Ronaldo. Eu sou muito fã deles. Se você não sabe, eu sou um dos maiores. Todo mundo aqui é muito fã do Cristiano. Então, se ele atender, a gente, sei lá, vai começar a chorar. Não sei. Mas, vamos tentar ligar para ele. Tá ligado. Deixa eu pegar? Deixa eu pegar. Mano, tá chamando, velho. Foi o único número que chamou com o Vinícius. Sim, mas... Mano, alguém do Vinícius, velho. A ligação falhou. Vamos ligar de novo. Puta que... Tá, tá chamando de novo. Aqui a conexão é ruim, então é por isso. Não, não. Aqui a conexão é meio ruim. Alô? Meu Deus, meu coração. A ligação falhou. Mano, vocês viram que tinha alguém? Tinha alguém atrás da linha. Tinha alguém atrás da linha. Tinha. Tinha? Tinha alguém atrás da linha. Tinha alguém atrás da linha. Gente, a gente vai ali pra uma parte... A gente foi pra outra parte da casa, infelizmente aconteceu a mesma coisa. Chamou, chamou, chamou e falhou a ligação. A gente acha que deve ser fake, igual os outros números, mas a gente tá muito feliz por A gente tá conseguindo o áudio do Vinícius Júnior, que felizmente o número era verdadeiro e a gente tá muito feliz por ter conseguido. Isso que importa. Só que quando começou a chamar o do Cristiano Ronaldo, igual começou o do Vinícius Júnior, a gente começou a tremer. Só que... O que você acha que pode ter sido o Eric? Então, eu acho que... Eu acho bem estranho que nenhum... É, nenhum chamou. É, só o que chamou, nada que chamou, chamou, chamou e... E deu um erro de conexão. Então, eu achei bem estranho. Eu acho que o número era real. Sim. Pode ser. Então, o único... E o que você acha, Lana? É, eu acho que... Tipo, pode ser real, mas eu acho bem difícil. Mas a gente tem esperança. Por quê? Chamou, chamou, chamou e não atendeu. Mas os jogadores, praticamente, toda vez, eles recusam a chamada de conhecidos. Porque podem ser fãs, enchendo sapas, querem ter paz, né, um pouco. Sim. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, se você gostou do vídeo, se você ficou muito feliz como a gente ficou quando a gente recebeu o áudio do Vinícius Júnior, deixa o seu like.